A Vida no Céu José Eduardo Agualuza A Vida no Céu é um romance distópico, para todas as idades e que provoca uma série de reflexões sobre o mundo em que vivemos. Neste livro, o narrador é Carlos Benjamin Moco, um jovem de 16 anos que nasceu em uma aldeia flutuante em Luanda, composta por mais de 100 balsas. Ele parte em busca de seu pai, que desapareceu em uma tempestade enquanto caçava baleias. Durante sua jornada, Benjamin conhece uma série de personagens intrigantes e fascinantes, incluindo um cientista que estuda a possibilidade de vida em outros planetas e uma mulher misteriosa que mora em uma plataforma solitária no meio do oceano. Ao longo do livro, Agualuza explora temas como a busca pela identidade, a importância da memória e da conexão com o passado, e a relação entre a humanidade e o ambiente natural. A história também aborda questões sociais e políticas, como a desigualdade econômica e a corrupção, que afetam a vida das pessoas nas aldeias flutuantes. A Vida no Céu é uma história emocionante e cativante que mistura realidade e fantasia, e apresenta uma visão única e imaginativa de um mundo flutuante desconhecido. José Eduardo Agualuza nasceu na cidade de Huambo, em Angola, a 13 de dezembro de 1960. Estudou agronomia, civicultura, viveu em Lisboa, Luanda, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e também em Berlim, na Alemanha. É romancista, contista, cronista, autor de literatura infantil. Os seus romances têm tido destaque e ganhado vários e vários prêmios nacionais e estrangeiros, como, por exemplo, o famoso Prêmio de Literatura RTP, que é atribuído à nação crioula desde 1998. Também, os seus contos e livros infantis foram merecedores de diversos prêmios, como o Prêmio da APE, o Grande Prêmio de Literatura para Crianças da Fundação Calustre, Goldberg Young, respectivamente. O seu livro Vendedor de Passado ganhou o Independent Foreign Fiction Prize, em 2004. E mais, o romance Teoria Geral do Esquecimento foi finalista do Man Booker International, em 2016, e vencedor do International Dublin Literature Awards, em 2017. O cara não é fraco, não? Bom, vamos ao livro que é o que nos interessa. Essa é uma experiência distópica, cheia de gatilhos para a reflexão sobre o mundo em que vivemos. Aliás, você sabe o que é uma narrativa distópica? O conceito filosófico de distopia foi utilizado pela primeira vez no ano de 1865 pelo filósofo John Stuart Mill, uma sessão do parlamento britânico, para se referir à realidade oposta à utopia. A realidade distópica é, então, uma perspectiva de mundo pessimista, repleta de incertezas em relação ao futuro. Segundo o querido professor Antônio Cândido, meu paraninfo aí da formatura de letras, ele diz o seguinte, abre aspas, Em comparação a eras passadas, chegamos ao máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre a natureza. Isso permite imaginar a possibilidade de resolver um grande número de problemas materiais do homem, quem sabe, inclusive, o da alimentação. No entanto, a irracionalidade do comportamento é também máximo, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Bom, gente, no geral, então, as obras distópicas, elas vão dissertar sobre as sociedades futuristas, caracterizadas pelo desenvolvimento da técnica e por regimes políticos normalmente ditatoriais. Essas realidades descritas acabam se valendo da ciência e da razão para o controle da população e das massas, em geral. No caso do livro A Vida no Céu, nós temos um futuro associado a um grande desastre, ou seja, o mundo deixou de ser do jeito que nós conhecemos. O escritor, o Agualusa, descreve o globo terrestre inteiramente coberto por água. O que eu posso fazer? O que é isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu me lembro uma vez que eu assisti um filme chamado Waterworld O Segredo das Águas, do diretor Kevin Reynolds Foi um filme que foi lançado aqui no Brasil em 1995 Estrelado pelo Kevin Costner Que interpreta, na verdade, um homem que se transformou num homem anfíbio Que ele tenta proteger aqueles que eram sobreviventes Num ator artificial Enquanto combate a liberatos Uma grande aventura, mas já discute um pouco esse universo Do derrecimento das geleiras, do Waterworld, do mundo das águas Enfim, foi uma produção gigantesca que me empolgou muito na época Eu fui ver no cinema, olha só o tiozinho Que conta a luta pela sobrevivência num mundo Onde as superfícies secas desapareceram por completo Claro, de acordo, em função do superaquecimento do planeta Enfim, já na obra aqui do Água à Luz, o que vai acontecer? A temperatura da Terra estava intolerável E restou aos homens fazer o quê? Subir aos céus, tudo bem? Mas essa ascensão que é literal Vale descrever que não é alusiva, não é simbólica A humanidade foi reduzida agora a um par de milhões de pessoas Que habitam aldeias suspensas e em cidades flutuantes Dirigíveis gigantescos Que vão receber os nomes de Tóquio, Xangai, São Paulo E os mais pobres navegam o ar em pequenas balsas rudimentares O narrador da história é Carlos Benjamin Moco Um jovem de 16 anos que nasceu numa aldeia em Luanda Que junta cerca de 100 balsas O desaparecimento do pai fará com que Benjamin decida para tirar sua procura Aquela famosa jornada do herói Então ele parte da sua aldeia em busca do pai desaparecido E, enfim, o pai estava lá caçando baleia numa tempestade E é um pouco sobre isso a história Então uma aventura, amizade, esperança São palavras que acabam se tornando palavras de ordem Uma saga com vários paralelismos com o mundo que a gente vive hoje O lance é o seguinte Depois do dilúvio, os ricos vão viver para o céu indirigíveis E os pobres em balões Além dessa intertextualidade bíblica As possíveis alusões com os desastres naturais da nossa sociedade São completamente possíveis nessa obra Como a própria ideia de pandemia O desastre de Mariana Ou mesmo o vazamento do Sérgio 137 em Goiânia, entre outras coisas Nesse romance, antes de cada capítulo Temos uma entrada do dicionário dos nefelibatas Para quem não sabe, nefelibatas são aqueles que andam nas nuvens São citações feitas num tom poético E não se estranhe que a epifania aconteça em liberdade no último capítulo Essa revolta do planeta que expulsa o homem da Terra Tem obviamente um lado de parábola ecológica Isso é importante frisar Mas não se trata, enfim, de uma apologia ao regresso do homem primitivo Aquele que vive em harmonia com a natureza Nessas cidades flutuantes E até nas balsas salva-vidas Que são pequenos balões A tecnologia é melhor que a gente pode encontrar Você vai ver que tem internet, radar, meio sofisticado de navegação O petróleo, inclusive, continua a ser usado como um dos meios da população A propulsão ali das embarcações voadoras Os grandes dirigíveis são, enfim, de acesso restrito Não é para todo mundo Os poucos, os mais pobres que conseguem um emprego São explorados pelos mais ricos Uma sociedade baseada na discriminação, na desigualdade Enfim, o céu não redime o homem O Agualuz é um escritor universal Ele quebra com o tradicional eurocentrismo Ou seja, o romance dele é uma forma de olhar para quem não tem a Europa Como o epicentro do mundo Como única referencial, cultural, única, enfim Na história dos nefelibatas, por exemplo Ele recupera a ideia dos índios numa América pré-colombiana Foram os primeiros a voar em balões Fala até do padre Bartolomeu Gusmão Que é apresentado como um brasileiro E a única cópia sobrevivente ao segredo dos nefelibatas Encontra-se na biblioteca de Luanda A própria Luanda flutuante Torna-se uma aldeia biblioteca Preservando a memória escrita do homem Estamos, então, aqui discutindo A presença da multiculturalidade De quem vive entre países Então nós estamos falando de Angola, Brasil, Portugal E, claro, o resto do mundo Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo Do nosso canal Literatura Fora da Escola Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva aqui no canal Acompanhe os nossos outros vídeos Um beijão no coração de todo mundo Valeu, até a próxima E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL